Pessoal, olha o seguinte, olha só como a gente finalizou aqui ontem, ontem no dia 12, dia 12 de maio, tá? Você pode estar perguntando aqui, aí, o que é que é esse mais 5 aqui, o que é esse mais 7%, tá bom? Galera, isso aqui foram rodadas com odds super altas que foram batidas, tá? Isso aqui, por exemplo, foi uma odd 2.80, aqui ó, 2.80, essa aqui foi 2.60, 2.50, algo assim. E elas dão um retorno muito alto, porque elas bateram na terceira ou na quarta rodada. Galera, tem uma pessoa que pergunta assim, pô, mas isso não é muito, não é muito, como se diz, muito arriscado e tudo mais. Mas galera, a gente tem a consultoria mais consistente do país, tá? Isso não sou eu que digo, tá? Isso são os meus alunos, tá? Então, assim, todos os nossos assinantes ganham muita grana, muita grana, tá? Por quê? Porque seguem exatamente o que a gente faz. Tá? Imagina que você vai lá, três rodadas aqui. Três rodadas nem teria pego o green, tá? Pra começo de conversa. Segundo, tá? Se você fizesse, se você fosse parar ali, você ficaria com prejuízo. Terceira coisa, a gente tem uma proteção, galera, uma proteção extremamente efetiva, extremamente efetiva, tá bom? Quase sempre, quando não dá o green, a gente pega essa proteção. É uma odd super alta, ok? Então, assim, não quero falar de ontem, porque só pra você ter uma ideia, foram 11 entradas e uma proteção apenas. Uma, uma proteção, tá bom? E o restante, tudo green, mais esse aqui, que foi, além do green, foi um lucro de quase 6% e um lucro aqui de quase 8%. Só isso aqui já seria suficiente pra você bater sua meta. Só essas duas rodadas aqui, tá? Então, aqui a gente finalizou com mais ou menos uns 13% de lucro sobre a banca, ok? Aí começamos hoje aqui, ó, às 9h15, tá? Eu enviei uma entrada aqui e foi continuando enviando. Se liga. Se liga, galera, se liga. Olha que absurdo de assertividade. Me fale se você tem por aí um grupo, o teu guru é melhor que isso aqui, tá? Não tem. Aí você fala assim, ah, de novo, agora você já entende o que é isso aqui, né? Exatamente, uma odd que bateu na terceira rodada, era uma odd 2.80, tá? Odd super alta no over 2,5, ok? Então, estamos 9, galera, 9 a 0. 9 a 0 e 15% sobre a banca. Zero red, zero proteção. Nem precisamos de proteção hoje aqui, tá bom? Então, se você quiser, de fato, ganhar dinheiro nesse mercado, tá aqui. Tô te dando o caminho das pedras, tá? Tô te mostrando o caminho, tô te dando o papo, irmão. É aqui. O teu lugar é aqui, tá? Não tem nenhuma outra consultoria por aí que te dá a metade do resultado que a gente te dá por aqui diariamente pra você ganhar dinheiro, pra você ter a consistência sonhada, é pra você ter todos esses sonhos que você quer realizar aí, só dando dinheiro pra Denise, só tendo que depositar e nunca sacar, tá? Então, para com isso, irmão. Para com isso que tá aqui o resultado, tá? Tá aqui os nossos resultados. Eu sou o único grupo que mostra pra você esse, de fato, por dentro do grupo como que é. Porque esses outros aí só te mandam planilhazinha. Eu acho impressionante, impressionante que tem gente que vem me chamar aqui no PV, chama os nossos suportes aqui e pergunta, vocês têm planilha do mês? Mas, cara, isso é tão ridículo, tão ridículo, porque, porra, às vezes dá vontade de falar assim mesmo, tipo, cara, por que que eu não faço uma planilha aqui? Tipo agora, o cara, vai, quer uma planilha? Eu tenho, tá aqui, ó. Monta uma planilha lá fake, porque é o que a maioria faz, é o que 99,9% faz, tá? Monta uma planilha fake que não tem porra nenhuma daqueles resultados ali, nada, nada daqueles resultados ali, e enfia um soco no teu rabo ali e tu fica feliz. Ah, ele, pelo menos, ele mostrou uma planilha, e eu te mostrando isso aqui, cara. Tudo, tudo isso aqui, ó. Olha, cara, não tem nada, nada melhor, mais consistente que a Liontips, ok? Então, se você quiser ter resultados, vem pra cima, o link tá na descrição, entra no nosso grupo do Telegram, também tem o nosso grupo free aqui, tá, que eu enviei muitas entradas pra lá, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui como foi o grupo free hoje. Olha só, o grupo free aqui, tá bom? Se liga, se liga, se liga. Não tem erro, cara, não tem nada, nada de erro aqui, irmão. Ó, comecei aqui enviando o dia. Olha só, comecei aqui, enviei a tip, já bateu aqui, já deu green, tá? Aqui, ó, já deu green. Depois enviei mais outra entrada aqui, então, o link desse grupo free e dos outros grupos free também tá na descrição. Não perde tempo, irmão, não perde tempo, porque é o seguinte, aqui é o único grupo, é a única consultoria em que você ganha dinheiro de fato, tá? Então, tamo junto, não perde tempo, vamos pra cima. Bom, câ 그러면 aqui, ó.